Força, valor, crescimento. As mulheres são maioria nos setores mais afetados pela pandemia, o que reforça a importância da mulher nesse momento, seja no trabalho, no lar ou na política. A força produtiva está em suas mãos. É hora de superação. Mulher, o Brasil precisa de você. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.